Vamos falar de rapidez para cuidar do seu sorriso? Odontologia Carpe Die tem uma equipe super especializada e várias unidades pelo Brasil. A pessoa agora no final do ano fala, será que eu vou? Vai dar tempo? Lógico que dá, né doutor? Lógico que dá. Venha, marque sua consulta de avaliação, venha fazer procedimentos estéticos e odontológicos também. Os estéticos temos botox, preenchimentos, fios de tentação, entre outros para melhorar a qualidade da sua pele e te deixar mais bonito. Já o odontológico, a gente está super em alta com os implantes, protocolo e a carga imediata. Aqui você vem, faz a cirurgia, depois de dois dias, 72 horas mais ou menos, você já está com o seu dente na boca. Isso é importante e é rápido como a gente estava falando, as pessoas querem aproveitar agora o final do ano. Que tal agora no comecinho do mês, que é o último do ano, você cuidar do seu sorriso? Relação custo-benefício você vai adorar, faça a avaliação para saber. Vá no site, né? Claro, www.odontologiacarpedin.com.br ou pode mandar um WhatsApp, ligar no número 9-3242-6394. Vai adorar o atendimento. Odontologia Carpedin.